Atocha Eu pis Bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas, 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 é Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupada bunda, olha a poupada bunda Olha a poupada bunda, olha a poupada bunda 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 O paladona O paladona O paladona